Galera, eu tô no meio do meu curso de inglês, a gente fala muito rápido com vocês Porque eu tenho que voltar, né? Mas, gente, apareceu um bicho lá, muito estranho no quintal O like tá rosnando, tá latindo, a gente não sabe o que é E eu tenho que voltar pro meu curso Então minha mãe e a Rafa vão gravar pra vocês Eu tô muito curiosa pra saber o que é, mas eu tô no meio do curso Eu não posso parar, mas hoje eu deixo seu like aí A nossa meta vai ser 60 mil likes Também não esquece de se inscrever no canal pra gente fazer 11 milhões de reais Gente, agora você tem que correr, que a professora tá lá falando Se eu tô perdendo, meu Deus do céu Mas, ó, se você quer assistir, vem comigo Ai, que vem, meu Deus, tem um morcego enorme ali, gente Meu Deus, tá vivo, mãe? Não sei O like não sai dali de jeito nenhum Se a gente chegar perto, ele rosna Ai, que vem, vem, tia, vem Tia, filho, vem, titinha, que a titia tá com medo pra caraca Vem, titia, vem Vem, like, eu tô com muito medo Ó, mãe, pega ele ali, mãe Sai pegando, sai pegando Eu mostrei pra vocês no meu stories mais cedo Que, tipo, que tinha caído uma... Que tinha caído, não Que tinha muito morcego na árvore Ninguém quer chegar perto Vem, filho, aqui, ó Coitinho, filho Vem aqui, ó, coito Mãe, chegamos perto Ali, ele veio Vem, meu filho, vem aqui, coito Coito, filho Coito Pega ele, vai, pega Não, não tem porção Se eu for pra lá, ele vai dispensar Ele não tá, ele não tá sendo bobo, não Vem, filho Toma Coito, filho Pega ele, mãe Pega ele Isso, mãe Isso, isso, isso Esse coisinho Mãe, vamos ali ver o morcego, mãe Eu não vou mesmo Mãe, por favor Eu tô cheio de medo Por favor, mãe Vamos ali Deus me livre Vamos ali, mãe, por favor Eu tô com muito medo Mãe, por favor Eu me prendi o meu cabelo todo Meu Deus Entra, Luiz Tá sozinho? Eu tô com o pai Ai, que bom Dá pra ajudar Tá ali, ó Cadê a família? Já foi A família já foi Tá ali, gente Enorme, enorme Pega uma caixa de papelão lá, Rafa Ele tá morto, sabia? Tá, não Não, tá Tá respirando Tá respirando Pega uma caixa de papelão lá Ju, pega lá uma caixa de papelão Ai, não tem uma ali, ó Não, não Acho que tem que ser menor A gente vai botar ele aonde? Tem aquele negócio de piscina? Bota ele na caixa de papelão Pra ele ter uma chance de viver E se ele sair voando? Por onde? A gente vai pra onde? Vê se ele tá vivo Dá uma batida perto dele Gente, ele não tá vivo Tem que pegar ele E botar na caixa Pra zoonoses pegar Zoonoses, Gude? O que é zoonoses? Isso aqui é pegar ele na caixa Que não vai chegar dentro Gente, o que é zoonoses? É um órgão pra pegar esse O Luiz vai salvar ele A caixinha tem furo Pra ele respirar Por que voar na caixa? Por que tu vai pegar um coco? Ah, tá Abre a caixa, Luiz Mãe, vem cá ver Ele é muito, né? Por isso que eu escolhi esse homem Calma, Felipe Larga a lanterna Larga a lanterna, Felipe E quando é que esse bagulho Vem pegar? Hoje mesmo? A gente liga pra zoonoses Caraca, Felipe O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? A gente vai correr pra onde? A gente vai correr pra onde? Não tem local Se correr, corre pra lá O que você vai fazer com o vampiro? Prepara, Felipe Aaaaaah 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 Não, calma, calma O Luiz tá calmo O Luiz tá calmo O que importa? Ele tá fazazinhas Aaaaaah Aaaaaah É Ele não vai, não vai voar Ele não vai voar Calma A gente tá apavorando tudo Aaaaaah 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 É um morcega Ai, 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 ai Vai ser Aaaaaah 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 Pô, mas era pá que minha mãe trouxe também Não, já vai assim, já vai assim Já vai assim Já vai assim Vamos bater palma depois no final do resgate Aaaaaah Ai, caraca Bota ele lá longe Bota ele lá pra lá pra baixo, ó E abre a caixa pra ele sair Não, não, lá pra baixo É, então eu tô te falando, deve ser a família dele Vai soltar ele? Ué, vai soltar Aaaaaah Ele corra? Não, é outro É outro Olha o chinelo É a família, sabia? É a família dele Gente, a família tá revoltada Vamos botar ele lá naquele matinho lá Mas vai botar onde? Porque pode ser que passe um cachorro e ele coma Calma, ele não saiu Ele deve tá machucado Deixa ele ali Alguém deve resgatar A gente liga Para, Felipe Acho que agora ele tem mais chance né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai embora Vai né, Felipe? Dá na terra aí, vai Dá na terra aí, vai Dá na terra aí Ai gente, mas ele parou de tentar voar Mas tadinho Ele deve tá machucadinho Ali ele, gente Ele é muito grande Chega perto Olha, ele tá de cabeça pra baixo A gente começa a voar Galera, a gente pegou a máscara Porque a gente tá indo numa parte mais isolada do condomínio Isso aí Botar o morcego, porque passou um segurança E a gente pensou o que a gente fazia Aí ele recomendou botar numa parte que é tipo um matinho A gente tá indo lá agora E tá quase chegando Na parte que vamos deixar Isso, me engarguei E o Gudinho tá aqui atrás Segurança Olha a lanterna O mais corajoso é o Gudinho, gente A gente vai colocar aqui, gente Abre a caixa, Felipe Abre a tampa Tem até uma seta ali Para, Gudinho Acho que ele morreu Não, morreu não, tá vivo Deixa ele aí Só que eu acho que ele tá doente Tadinho Não, Felipe Não faz isso não Vai ser pior Deixa só ele dentro da caixinha De repente ele acorda e vai embora É Você tá vendo ali, pai? Você tá grávido? Será que ele tá grávido? Será que ele tá grávido? Ah, então vai ter lilém Vem ver aqui, pai Vem ver aqui, pai Vem ver aqui, pai Vem ver aqui, pai Agora levanta Mas agora não tem mais perigo não Já tá fora da caixa, Felipe Deixa ela Deixa ela Deixa ela Ela já tá fora já Ela tá fora da caixa Bom, galera Já se passou um tempo Já cheguei em casa agora, né? Vocês viram que a gente deixou ele lá na rua Quietinho na caixa E amanhã a gente vai voltar lá pra ver Depois que a minha aula acabar Eu acho A gente deve ir lá na hora do almoço Mais ou menos Pra ver se tá tudo bem Se ele ainda tá na mesma posição, né? Porque se estiver tudo bem Ele provavelmente vai estar dormindo Ou ele nem vai estar mais lá, né? Porque se estiver tudo bem Eu acho que agora de madrugada Ele vai sair pra rodar Enfim Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Se amanhã ele vai estar lá Como é que vai dar o estado Eu espero que esteja tudo bem Quando a gente volte lá Ele não esteja lá Bom, porque ele deve estar voando numa árvore Bom, espero que esteja tudo bem Com esse morceguinho Ou morceguinha Porque parece que tá grávida E amanhã a gente volta lá Então fiquem aí Porque amanhã já será um novo dia Então fiquem aí Porque pra você vai passar rapidinho Mas pra mim vai demorar ainda um pouco Bom dia, galera Hoje é um novo dia Agora são 11h30 da manhã Acabei minha aula agora E a gente vai lá ver Se o morcego tá lá Porque minha mãe ligou E eles falaram que era pra gente Ter posto numa caixa E deixar aqui, aqui em casa Pra eles virem buscar Só que como a gente já deixou lá A gente vai lá ver Se ele está, a gente vai lá E o moço falou que ele tá Muito preocupado com o cachorro Que é pra gente levar o like no veterinário Então a gente vai ter que levar O like no veterinário Mas agora vamos lá ver Se o morcego tá lá Se tiver lá, a gente vai ligar Eles vão vir aqui buscar Se não tiver, já era E aí a gente vai levar o like no veterinário Então bora lá E olha só, gente Já tem uns três aqui nessa árvore hoje Ou mais de três Acho que uns quatro ali, ó Tá vendo? Não dá pra ver muito bem, né? Enfim Tem uns quatro morcegos ali Tá com a chave, irmã? Cadê? Tá, tá no meu bolso Então bora E eles falaram que não tiram mosquito Mosquito, ó Morcego da árvore Só tem que podar a árvore, né? Pra eles não ficarem ali Mas eles não tiram da árvore Espero que não caia nenhum hoje Porque senão vai ser a mesma coisa Luiz aqui, caixa Enfim Vamos lá Ver se ele tá lá, gente Nossa Ih, a mágica A gente esqueceu Ih, é Meu Deus Vamos voltar Agora sim Devidamente protegidas Então vamos O moço falou Que quando o morcego tá assim no chão É que ele tá doente Então, geralmente ele pode tá com raiva Então eles podem não E o like, a gente também não sabe se o like teve contato ou não Mas veja assim, o like é vacinado, né? Ele tomou aquela vacina antirraiva É, ele tomou Antirrábica, sei lá Enfim E a gente mesmo assim vai levar ele no veterinário De qualquer forma Se a gente achar o morcego ou não Só que eu acho que não vai dar pra mostrar nesse vídeo Porque senão vai ficar muito grande É, a gente faz uma parte dois Nossa, gente, que turma A gente tá vivendo mais coisa na quarentena Do que se a gente não tivesse quarentena Gente, eu tô conseguindo ver daqui E o morcego tá lá Se eu não me engano, aquilo ali é um morcego Eu acho que tá lá Não é, não Não é? Tá vendo coisas? Acho que é só a casca Ih, será que é só a casca? A gente agora tá começando a achar que é só a casca também Cuidado, olha aqui no chão Que ele pode ter andado Ih, Rafa Ih, Rafa, não tá lá não Não tá lá não Não, vamos mais perto Não Vem, irmã É só olhar o chão, né, caraca Tava nem conseguindo voar o bicho ontem Vai lá Vai você Eu achei uma cidade aqui Ih, não tá aqui Vamos Filma ali que eu não tenho coragem Pode ter assistido o bagulho do meu pé Filma lá Mas não tem nada, gente Não tem nada Bom, gente, não tem nada Ali a casa tá vazia Ele pode ter voado Ou pode ter aqui por perto ainda Ele pode estar no chão Olha o chão Chegamos em casa agora, gente Nós não encontramos o morcego A gente tinha até apelidado ele de Drácula ontem à noite A gente não achou o Drácula, infelizmente Por que infelizmente? Porque eles queriam fazer testes, né? Porque também apareceram alguns morcegos caídos lá na casa da minha irmã E como a Rafa falou, aqui na nossa região tá tendo muito casos de raiva e morcego, né? A gente não achou ele Bom, talvez ele esteja bem voando em alguma árvore saudável Ou alguém pode ter pegado Ou, sei lá, algum bicho passou Não sei, gente Mas agora a gente vai ter que levar o like no veterinário, né? Minha mãe já ligou lá avisando E se acontecesse na casa de vocês Já apareceu um morcego caído, gente Liga pra... Pra zoar alguma coisa Eu não sei o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição Liga pra lá Pode estar pra ele com uma caixa ou com um balde Ou seja, você não precisa ter o trabalho que a gente teve de botar ele dentro da caixa É só você botar como se fosse uma casinha Botar em cima dele E não toca nele, gente Pelo amor de Deus, não toca Não deixa o cachorro, o gato de vocês ter contato Que nem o like teve Fiquem muito ligados nisso, né? Porque se aí onde vocês moram tem muito morcego Fica ligadinho se isso acontecer Liga pra zoar alguma coisa Que o número vai estar aqui embaixo E agora esse vídeo vai ser dividido em dois Porque eu tenho que levar o like no veterinário Ver se o like tem alguma coisa Todo mundo vamos torcer pra que ele não tenha nada Então já deixa o seu like nesse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra gente fazer logo 11 milhões E fiquem ligadinhos Porque a parte 2 já vai sair aqui no canal, hein? Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!